E o fotógrafo e artista visual Alexandre Santos está com suas obras na exposição Reversa Retina, na Galeria do Sesc, no bairro Cidade Alta. Olhar o mundo por vários ângulos. Essa é a proposta do artista e fotógrafo potiguar Alexandre Santos, denominada Reversa Retina. Descobrir imagens que possam nos falar mais intimamente. E é isso que eu trago nessa exposição. Um abstracionismo que dialoga com o figurativo. Então tem imagens abstratas que nos conduzem a ver alguma coisa. Fugindo aos padrões tradicionais da fotografia, Alexandre buscou captar imagens que possibilitam ao apreciador criar suas próprias interpretações. Ver o mundo de uma outra forma. E aí eu comecei a trabalhar com essa perspectiva. Me voltei muito à poesia do Manuel de Barros. A questão do mundo líquido de Bauman também está presente nessa exposição. Porque são imagens que pedem que a gente passe um tempo maior, que a gente observe, que a gente perceba. Porque o mundo é muito corrido. A vida da gente está muito corrida. E essa exposição pede justamente essa calma. A exposição está aberta ao público gratuitamente na Galeria Sesc, de segunda a sexta, das nove às dezenove horas. Muitas vezes é o tudo e é o nada. É a fotografia e a não fotografia. Portanto, uma nova fotografia, um novo mundo que se abre, que se abriu no meu horizonte artístico. E que agora eu estou partilhando com vocês, convidando para que vocês possam visitar aqui na Galeria do Sesc, da Cidade Alta. A exposição permanece até o dia 10 de junho. Legenda Adriana Zanotto